Outra, uma outra, um outro tipo de jogo. Como é que é um bate-papo pra gente falar mesmo abertamente? Tu acha que o Isla prejudica o Everton Ribeiro? Ou é mesmo... Não, eu acho que o prejudicado do Isla se prejudica, o sistema prejudica ele. Não é um jogador assim só. O sistema prejudica o Isla, na minha opinião. Entendeu? Tô falando aqui que o Isla é melhor, é bom pra cá. Não, ele tem os defeitos dele, de vez em quando ele erra umas bolinhas também. A cobertura dele é muito fraca. Agora, a cobertura, não. Vou consertar a marcação dele, não é muito boa, ele é meio afobado e tal. Ele é muito bom no ataque, na minha opinião. Você toca a bola direitinho e tal. Mas eu acho que ele é muito prejudicado pelo sistema. Aí entra o Rogério Senna de novo, na história. Indiretamente. Porque você tá usando ali um jogador que é de armação, pra ficar cobrindo ali. Quer dizer, já é um defeito aí, na minha opinião, na minha modéstia opinião. Você usa o arão de zagueiro pra botar ele jogar justamente pela direita. O arão que já não tem a marcação muito boa. Jogando na posição dele, o zagueiro dificulta mais ainda. Pra mim, ele era pra usar ali o Rodrigo Caio, que é o melhor. Claro, quando o Rodrigo Caio não estiver machucado, aí eu vou entrar nesse mérito. Você tem que usar ali o Rodrigo Caio, que é o seu melhor zagueiro, na direita. Aproveitar o melhor dele na posição dele. E ele consegue jogar sempre com dois zagueiros improvisados, quando joga os dois. E botar o arão, que é meio campo, e botar o Rodrigo Caio na esquerda. Em vez de usar o Rodrigo Caio, porque você usando o Rodrigo Caio na direita, você já meio que resolve um problema. Um dos melhores zagueiros do Brasil, ele inteiro. Na sua posição, fica à vontade, saída de bola, marcação também. Você vê que pela esquerda, ele joga torto. Igual o Bruno Viana. O Bruno Viana não acha que seja essa tragédia toda que todo mundo tá achando. Eu acho que ele está sendo prejudicado. Claro, se você for pontuar aquele lance lá contra o Lacalheira, que ele entregou três vezes na mesma jogada... Três vezes no mesmo lance. Aí tudo bem, aquilo não foi erro de posicionamento. Vou até me esconder, cara. Ali foi soberba dele, o cacete. Só que, porra... Meu irmão, não dá. Entendeu? Então o Flamengo hoje não tem uma zaga fixa pro cara treinar ali. Não, minha zaga é essa aqui. Minha zaga é Messi e Cristiano Ronaldo. Então é eles dois que vão jogar na zaga. Não, o cara troca todos os jogos. E além do mais, a gente tem dois jogadores ali na contenção que não são marcadores. Que é o Diego, que tá jogando muito bem. Eu tô dando braço. Eu sempre fui crítico muito, muito grande do Diego. Mas é um cara que tá se doando pra caramba. É um cara ali, daquela coisa toda. Mas é um cara que não sabe marcar. E não é culpa dele. E o Gerson que muito menos. Não marca ninguém. Cara, eu vou aproveitar de você aqui hoje, como você conhece bem. E eu vou começar a apontar algumas coisas. Coisas que, por exemplo, eu vejo muitas das vezes, quando eu vou comentar com alguém, as pessoas não concordam. Na minha visão, o lance do Arão, o Willian Arão, está na zaga hoje, é muito em função por causa do Diego Ribas. Por quê? Você me pergunta por quê. Eu vou explicar. Eu acho que o Rogério Senna queria colocar o Diego Ribas pra jogar. Como que ele coloca o Diego Ribas pra jogar? No meio pra frente? Botando, recuando no Arão. É um pensamento meu. Tu acha que... Eu acho que ele tá preso nos mesmos, mas... Eu também acho. Eu acho que ele... Acho isso um erro absurdo. Engraçado que toda vez que eu tô aqui gravando, me ligam de São Paulo. Eu não conheço ninguém em São Paulo. Não é cobrança não, gente. É brincadeira. Cara, às vezes eu falo isso e eu vejo que algumas pessoas não... Tipo assim, ah, tá falando besteira. Eu acho que ele... A única maneira pra galera... Eu vou desenhar melhor pra galera entender. Eu acho que a única maneira que ele encontrou de colocar o Diego pra jogar. Diego Ribas. Foi na posição do Arão. Que eu acho que ele... O Diego Ribas também... Torci muito. Torço muito por ele. Respeito muito. Puta de um profissional. É do nosso time. É do nosso time, além de tudo. Eu fiquei muito feliz. Falo sempre quando eu tenho oportunidade. Fiquei muito feliz pelo 2019 do Flamengo. Porque marcou a minha vida. Marcou a vida de todo mundo. Marcou a gente como torcedor. E fez com que ele ficasse marcado na história. Porque eu ia ficar triste se ele saísse do Flamengo sem marcar com títulos. Eu ia ficar... Primeiro pelo puta do profissional que ele é. E teve pra sair, né? Teve pra sair. Teve proposta. Não saiu. Honrou e tudo mais. Só que aí eu vejo o Rogério Senna fazendo isso. Como que eu vou encaixar o Diego? No lugar do Everton ele vai render. No lugar do Gerson? Não renderia. Talvez. Alguém pode discordar. Mas eu acho que não. Como primeiro volante. Ah, mas o Willian Arão não pode sair. Zaga. Então. Ele veio ao coração. Todo treinador tem direito. Até dever. De fazer observações. De fazer experiências. Vamos botar assim. Só que assim. Você faz a experiência. Vou de novo aqui. Se a porra da experiência der certo. Você continua. Se não der. Você troca a porra. E é o que está acontecendo. Não tem problema nenhum mudar. E ele ficou preso a isso. Repito aqui. O Diego está jogando bem. Muito bem. Por sinal. Ele se doa. Aquela coisa toda. Só que nessa questão de marcação. É uma questão tática. Não está rolando. E está estourando na defesa. E a defesa também já torna. Por isso que a gente tem todo esse. Sempre. Bola alçada na área. Que aí também é coisa de treinamento. Posicionamento. O Gustavo Henrique por exemplo. É um gigante. O cara não ganha quase nada na defesa. O que explica isso? Complicado. Por que você me explica isso? É posicionamento. Agora. Se treina mal. Se não treina. Eu não sei. Não estou lá para ver. Entendeu? Então. Essas coisas. Que nos leva. A pensar. Que o Flamengo está ganhando. Tudo isso que está ganhando. Porque o time é muito bom. Principalmente do meio para frente. Exatamente. Resolve o jogo. Tomar um gol. Tomar dois. Faz três. Isso aí. O soldo é maior. A gente tem ganho em campeonatos. Ultimamente. Como foi o brasileiro de 2020. Foi surreal aquilo. Já cortei isso. Minha cabeça explodiu. Eu não consegui nem fazer live pós-jogo. Entendeu? Porque é uma coisa que estressou. Ganhou. Beleza. Vai ficar para a história. Daqui a dez anos. É. O bicampeonato. Se a gente ganhar esse ano. Ele entra mais ainda para a história. Porque vira o tri. Isso mesmo. Só teve um time que foi o tri campeão até hoje. Para o São Paulo. Seguido. Seguido. Logicamente. Então, cara. Tem muita coisa boa hoje. Flamengo. Eu sempre costumo falar lá. Que o que a gente está vivendo hoje. Eu, graças a Deus. Eu consegui viver isso. Eu cobro muito isso da minha galera aqui do canal. Isso. Vamos guardar isso que a gente está vivendo uma outra era de ouro. Um outro ano de ouro. Porque foi na década de oitenta. Está sendo de novo agora. A gente tem que aproveitar. Porque é o seguinte. É mais aproveitar. Mas a gente também não pode deixar de falar. Principalmente a gente que tem o microfone. Tem a voz. Que tem a voz. Consegue falar. Porque se a gente chegar. Ficar fazendo todas as lives que a gente fizer. Só passando pano. E passando pano. E está bom. Porque ganhou está bonitinho. Sabe o que acontece? Aí a gente passa a não levar mais a informação. Mas o nosso ponto de vista de uma coisa que está acontecendo. Isso não só ponto de vista. Não quer dizer que eu esteja certo. Nem você. Mas se por acaso acontecer lá na frente derrotas. Acontecerem derrotas. Como aconteceu ano passado. A gente saiu pessimamente e precocemente da Copa do Brasil e da Libertadores. Aí como é que vai ser? Esses caras. Colocando no lugar do torcedor. Esses caras. Estavam semana passada falando que está tudo bem. Está tudo certo. A gente toma uma porrada dessa. Por Racing, por exemplo. Perder do jeito que perdeu. Entendeu? Patou os dois jogos. E perdeu no pênalti. Mas você vê o rendimento. Porque é muito fácil você analisar o resultado. O resultado é fácil. Espera lá acabar o jogo. E aí galera, tudo bem? Flamengo hoje 1x0. Legal. Tchau. Abraço. Vai com Deus. O gol foi do Gabigol. Tem muita coisa que te leva a chegar àquele resultado. E o Flamengo, o que eu sinto falta do Flamengo hoje é o seguinte. Flamengo, pode perder os jogos, mas perde para quem for melhor que você. Sim. Não perde para você mesmo não. E voltando lá no início da tua pergunta, quando você perguntou sobre Libertadores, qual é a sua expectativa. A minha expectativa é a seguinte. Flamengo voltar a jogar o que pode jogar, de novo, esquece 2019. O que esse time pode jogar, campeão. Amor, eu te falo, campeão da Libertadores. Ah, campeão fácil? Não, porque o 2019 foi campeão fácil. Aquele jogo 2x1 foi como foi fácil. Não foi fácil, não. Fácil foi 5x0. O Flamengo que estava muito, muito acima da média. É o que você está cobrando. Por quê? Pelas peças que tem. O material humano que tem é... O que aconteceu naquele jogo? O Flamengo perdendo de 1x0, faltando 5 minutos, 3 minutos para acabar o jogo. O Flamengo continuava jogando do mesmo jeito que joga. Você não viu o time se lançando à frente, largando a zaga para trás, o desespero. Isso é comando. E aí, curtindo esse corte? Se você quiser assistir a entrevista inteira na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma conferida lá. E comente aqui também quem você gostaria de ver aqui no Flapodcast, trocando uma ideia com a gente, falando sobre Megão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber novos conteúdos. E é isso. Valeu? Compartilhe com sua rapaziada também. Valeu. Tamo junto, nação. Tchau.